Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da PM São Paulo? Então, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aí, alô você. Tudo o que você precisa para gabaritar a prova da PM São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos o nosso aulão, peço que você já deixe aí o seu gostei no nosso vídeo. Porque isso é muito importante para a gente. Você não sabe a importância que tem o seu likezinho. E claro, caso você não esteja ainda inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e faça parte. Seja mais um membro da família MPP. E como você já sabe, já virou uma constante aqui nos nossos aulões, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Beleza? Vamos ao depoimento, pessoal. Rapidex. Olha que legal. Olha que depoimento bacana da Ana. Olha aí, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. Gostaria de deixar aqui minha gratidão por vocês. Conheci o canal pesquisando vídeos no YouTube para estudar para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. E simplesmente amei o método MPP. Graças a vocês, eu aprendi a gostar de matemática. E o melhor de tudo, preste atenção agora, consegui gabaritar raciocínio lógico na prova da AGPAL e agora gabaritei matemática na prova da PM São Paulo. Obrigada e com certeza, gabaritei obrigada e com certeza continuarei estudando pelo canal e indicando aos amigos concurseiros Ana Caroline Furtado. Ana, muito obrigada, muito obrigado, perdão, muito obrigado pelo seu relato, pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que o seu depoimento vai incentivar aí várias pessoas, vários alunos. Legal? Show de bola, né? Então, pessoal, tá aí. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Por quê, pessoal? O método MPP realmente é o método que vai te aprovar, né? Com certeza o método MPP, resumindo a história, é o método da aprovação. E agora, pessoal, sem mais delongas, sem mais, 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 vamos dar início ao nosso aulão da PM São Paulo. Mas antes, tá aqui também, né? Não posso deixar de informar a vocês as nossas redes sociais. Tá aqui a rede social do Mabo, do Grande Renato. Tá aí as redes sociais dele. E agora, passando aqui, tá aqui as minhas. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram e ainda deixa o recadinho lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade bola rolando no Maracanã. Questãozinha muito batida na prova da Unesp. Vamos pra cima e, com certeza, vamos gabaritar essa prova através do método MPP. É o método que mais aprova no Brasil. E simbora pra nossa primeira questãozinha. Olha aí, pessoal, vamos lá. Uma pesquisa, tá aqui, uma pesquisa, feita com 300 consumidores, registrou a preferência de cada um deles sobre três marcas diferentes de sabonetes, conforme mostra a tabela. Vamos lá, marca A, 90, marca B, 75, C, 120 e outras 15. Vamos lá, preste atenção agora no comando. Considerando-se o número total de consumidores apresentados na tabela, O gráfico que representa essas informações em porcentagem é... Pessoal, sempre que cai uma questãozinha dessa, o aluninho erra. O guerreiro, ele dá mole na hora da prova e erra. Ele se enrola todo, em outras palavras, né? Lágrimas rolam na hora de uma questãozinha dessa. Você chora, você fica nervoso e não consegue resolver a questão. Só que seus problemas acabaram. Por quê, Marcão? Método MPP. Qual é o bizu para você achar o percentual de consumidores sem sofrimento nesse tipo de questão? Vamos lá, pessoal. Anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Simbora. Qual é o bizu? Presta atenção, pessoal. Vamos lá. Quer achar o percentual dos consumidores de sabonete da marca A? Anota isso aí. Pega o valor. Ó, exatamente isso que eu estou falando. Pega o valor, divide pelo total e depois multiplica por 100. Pega o valor. Quer achar a porcentagem? Não precisa fazer regra de 3. Eu estou te passando um macete. Pega o valor, divide pelo total. Qual é o total? Está aqui. Divide pelo total. E depois multiplica por 100. Vamos colocar em prática? Ó, número de consumidores. Ele quer saber, né? Ele está perguntando em porcentagem. Vamos lá. Número de consumidores é 90. Então, eu vou pegar o valor. Qual é o valor? 90. Vamos lá. Pega o valor. Pega o valor. Divide pelo total. Pega o valor. Divide pelo total. E depois, pega esse resultado e multiplica por 100. Essa continha vai me dar o valor em porcentagem. Marcão, não acredito. A luz chegou, cara. Pode acreditar. Bota a mão aí no rosto. A luz chegou. E vamos passar já o facão aqui. Eu vou simplificar. O 100 com 300. 100 por 100 vai dar 1. 100, né? Agora, 300 por 100 já vai dar quanto? 3. Aí, vamos lá. Fazendo agora a quantinha. 90 vezes 1. 90 vezes 1 vai dar quanto? 90. 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 o quê, Marcão? 30%. Olha que delícia. Marcão, está gostosinho. Eu sei disso. A luz chegou. Vamos lá. Esse é o A. O B. Vou fazer a mesma coisa. Como é que eu encontro o percentual sem regras de 3? Pega o valor, divide pelo total e o resultado você multiplica por 100. Vamos aplicar isso no B? Qual é o valor de consumidores da marca B? 75. Então, eu vou pegar o valor. Está aqui, que é 75. Opa! Vou apagar tranquilamente. Vamos lá. Volta aqui, nenenzinho. Vamos lá. Então, voltando aqui. Vamos lá. Vou pegar o valor. Qual é o valor, pessoal? 75. Pega o valor e divide pelo total, que é 300. E o resultado multiplica por quanto? Por 100. Acabou. Facão aqui no 100 e no 300, vai dar 1 em cima e 3 embaixo. 75 vezes 1. Vou colocar de vermelho para ficar igualzinho, né? Para enfeitar o pavão. 75 vezes 1. Vai dar 75. Dividido por quanto? Por 3. Quanto é que dá 75 dividido por 3? Vai dar quanto? 20 e 5%. Aí, vamos lá. Vamos aplicar o mesmo método para encontrar o percentual do C. Pega o valor. Qual é o valor? 120. E divide pelo total. Pega o valor. Divide pelo total. E o resultado multiplica por quanto? Por 100. Aí, eu vou lá de vermelho, né? Para ficar igualzinho. Vamos lá. Vou pegar aqui. Simplificando aqui. O 100 com 300, vai dar 1 em cima e já sabemos que dá o 3 embaixo. 120 vezes 1 vai dar 120. Isso dividido por quanto? Por 3. 120 dividido por 3 vai dar 40. E, por fim, outras marcas. Coloca aí no bate-papo, Putinho Marcos. Vamos ver se você aprendeu. Coloca aí no bate-papo para mim, por favor. Por favor. Pelo amor de Deus. Coloca aí para mim. Eu quero ver se realmente você aprendeu. Vamos lá. Coloca aí. Esse é o método MPP. Vamos lá. Então, já dei um tempinho legal para você. Pega o valor. Pega o valor que é 15. Divide pelo total. E o resultado você multiplica por 100. Vai simplificar. Só que aí você já sabe o valor da simplificação. 100 por 100 vai dar 1. E 300 por 100 vai dar 3. 15 vezes 1, Marcão. Vai dar 15. E embaixo sobrou 3. Lindo. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5. Olha isso, pessoal. Conseguimos quebrar a questão. Claro, eu estou fazendo passo a passo, porque realmente é uma novidade e você não acredita. Esse é o método MPP. Agora, vamos lá, pessoal. Olhando as questões, as opções. Perdão. O A, 30%. O B, 25%. O C, 40%. E o O, 5%. Correto? Agora, vamos lá. Começando com o A. O A é 30%. Pode ser a letra A? Até pode. Pode ser a letra B? Pode. Está aqui. Pode ser a letra A? Pode. Pode ser a letra B? Pode. Pode ser a letra C? Não. Não pode ser a letra C. Pode ser a letra D? Não. Não pode ser a letra D, porque é 35. Pode ser a letra E? Pode. Pode ser a letra E. Agora, vamos analisar o B. O percentual do B. O percentual do B é 25. Pode ser a letra A? O B é 25. Pode ser a letra A? Não. Então, a letra A já saiu de jogada. Pode ser a letra B? Pode. Pode ser a letra E? Pode. Vamos lá. Vamos analisar o C. O C é 40%. Você está vendo aí na telinha. O C vale 40%. Aí, vamos lá. Pode ser a letra B? Pode ser a letra B? Não. Então, pessoal, com certeza, absoluta, a resposta correta é a letra E. de eu vou passar, eu vou passar no concurso da PM São Paulo. Show de bola? Vamos para a nossa próxima questãozinha. Está sensacional o nosso aulão. Olha aí, pessoal, a nossa próxima questãozinha é uma questãozinha, né? Saímos da porcentagem. Agora passamos para áreas e perímetros. Sempre cai uma dessas. Então, simbora. Vamos lá. Um escritório, está aqui, possui duas salas retangulares, A e B, conforme mostra a figura, cujas medidas estão emendas. Olha o comando da questão, olha o que ele está falando. Sabendo que as duas salas possuem áreas o quê, pessoal? Iguais. Então, o perímetro da sala A é em metros. Simbora, pessoal. Possuem a mesma área. Qual é a formulazinha da área do retângulo? É base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, vamos lá. É só multiplicar as dimensões, não é isso? Então, aplicando aqui a formulazinha. A área do A tem que ser igual à área do B. Então, é só multiplicar. A área do A vai ser 4,5 vezes x mais 1. Isso tem que ser igual à do B. 5,4 vezes x. Vou aplicar aqui a distributiva. Vai ficar 4,5x mais 4,5 é igual a 5,4x. Tudo tranquilo? Aí, vamos lá. Letra de um lado, número do outro. 4,5x menos 5,4 é igual a menos 4,5. Passou para o outro lado, troca de sinal. 4,5 menos 5,4 vai dar 0,9. Vai dar menos 0,9. Isso é igual a menos 4,5. Só que menos com menos dá mais, não é? Então, já posso sumir com aquele sinal negativo. Perfeito, Marcão. Agora, vamos lá. Está com a mesma quantidade de casas? Sim, uma casa em cima e uma casa embaixo. Então, eu posso sumir com a vírgula. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 45 dividido por 9. Então, x vale quanto? Qual é o valor do x? 5. Perfeito. Se eu achei o valor de x, consequentemente, eu achei a medida da base da figura A. porque a medida é x mais 1. Então, quanto é que dá x mais 1? 5 mais 1 vai dar quanto? 6. Aí ficou fácil. Perímetro. Nomenclatura 2P. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Sempre. Pode anotar isso aí no seu caderno. Ao invés de você ficar somando 1 a 1, você pode fazer assim, direto. Então, perímetro do retângulo é a soma. É o dobro da soma da base com a altura. Então, vai ser 2 vezes soma da base com a altura. Quanto é que dá? 6 mais 4,5. 6 mais 4,5 vai dar 10,5. 10,5 vezes 2 vai dar quanto? 21 metros. Esse é o valor do nosso perímetro. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra B de bola. B de Brasil. Vocês estão gostando? Legal! Então, pessoal, deixe seu gostei aí no vídeo. Claro, não deixe de baixar o material da aula. Já ia esquecendo disso. Baixando o material da aula, baixando o material da aula, você entra automaticamente para a nossa lista VIP MPP. E entrando para a nossa lista VIP MPP, você receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos para o concurso da PM São Paulo. Tá legal? E aqui na descrição do vídeo, além do link do nosso curso, colocamos o link da Maratona PM São Paulo. Esqueci de falar isso no início da aula com vocês. O que é a Maratona PM São Paulo? Pessoal, são 120 horas de conteúdo gratuito para vocês. São 120 horas de conteúdo gratuito. Exatamente, a cada 12 horas vai chegar um conteúdo aí no seu e-mail. Então, não deixe de participar da Maratona PM São Paulo. E no final da nossa mega aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso. Legal? Então, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá, para cima deles. Marcão, próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, é uma questãozinha de probleminha, né, de razão e proporção. É uma questão de razão e proporção. Vamos lá, simbora, uma questãozinha bem legal. em um fichário, ó, tá aqui, um fichário, com um total, ó, de 400 folhas, a razão, vamos lá, entre o número de folhas preenchidas e o número total de folhas, nessa ordem, é de 3 para 8, é 3 oitavos. preenchendo mais 10 folhas desse fichário, a razão entre o número de folhas preenchidas e o número de folhas não preenchidas será de... Vamos lá, pessoal, simbora e vamos quebrar mais uma questãozinha da abunés. questãozinha muito batida que com certeza vai cair na tua prova. Então, vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Repete aí na sua casa. Questão de razão e proporção, coloca o K que vem a solução. Você já sabe já desse macetezinho. Então, vamos lá. Primeira parte da questão, ele fala que a razão entre as folhas preenchidas. Razão é uma divisão, então. Preenchidas. Opa, deixa eu apagar aqui. Minha letra é feia, mas nem tanto. É o inimigo agindo. Vamos lá. Razão é uma divisão. Então, vamos lá. Razão entre folha preenchida e o total de folhas é 3 oitavos preenchida para o total de folhas. Razão é uma divisão. Então, vai ter um K em cima e o K embaixo. É isso? Preenchida em cima e o total embaixo. Isso tem que ser igual a 3 oitavos. Aí, qual é o macetezinho? Qual é o macetezinho através do método MPP? Questão de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá. Coloca o K em cima, coloca o K embaixo. Então, P vai ser igual a quanto? 3K. E T vai ser igual a quanto? 8K. Só que aí o aluno erra essa questão porque ele decora, né? Ele não entende o macete. Ele decora, ele não entende o macete. Olha o inimigo agindo aí. Qual é o bizu aqui, pessoal? Vamos lá. o T é de total. Mas o aluno faz o seguinte, o aluno some isso aqui, ele soma o 3 com 8, que dá 11, e iguala 11K a 400. É o erro. Por quê? 400, ele está representando o quê? O total. E o total vale quanto? 8. Então você vai pegar 8K e vai igualar a quanto? A 400. K vai ser igual a 400 dividido por 8. Engole o choro e se embora. 400 dividido por 8 vai dar quanto? 50. Beleza, Marcão. Então o K ele vale quanto? 50. Perfeito. Se o K vale 50, já tem como eu achar o número de folhas o quê? Preenchidas. Então, folhas preenchidas. Deixa eu chegar um pouquinho para o canto. Vamos lá. Cabeça de gelo. Já está. Já vamos quebrar mais uma. Mas muita calma nessa hora. Vamos lá. O inimigo agindo. Vamos lá. Folha preenchida. Folha preenchida 3K. Se o K vale 50 vai ser 3 vezes 50. Quanto é que dá 3 vezes 50? 150. Então, folhas preenchidas 150. Pergunta aos senhores. Folhas não preenchidas. Pô, Marcão, folhas não preenchidas é só pegar o total que é 400 e diminuir de quanto? De 150. 400 menos 150 vai dar 250. Aí, o que ele faz na questão? Ele cria uma outra situação. Ó, preenchendo, vamos voltar lá no texto. Preenchendo mais 10 folhas desse fichário, a razão entre o número de folhas preenchidas e não preenchidas será, pô, se ele está preenchendo mais 10 folhas, esse número aqui vai mudar. de 150 passamos para quanto? 160. E, consequentemente, esse número aqui vai diminuir. 250 vai voltar para quanto? Vai passar para quanto? Para 240. Vamos entender a questão. Olha o que ele está falando. Preenchendo mais 10 folhas. Então, qual é o raciocínio lógico disso? se eu estou preenchendo mais 10 folhas, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Aqui, de 150 passamos para 160 e de 250 passamos para quanto? Para 240. Razão. O que é razão? É uma divisão. Razão entre quem, Marcão? Preenchidas para não preenchidas. Lindo. Facão no zero e agora eu vou simplificar todo mundo por 8. Não é isso? 16 por 8 vai dar 2. 24 por 8 vai dar 3. Lindão. Qual é o gabarito? Letra B de bola. sensacional, Marcão. Simbora para a próxima questãozinha. Método MPP na veia. Vou agora marcar de amarelo. Vamos que vamos. um cliente escolheu para comprar em uma loja de roupas dois tipos diferentes de camisas. Camisetas A e B. Sabendo que o preço das duas camisetas juntas é de R$130,00. e que a camiseta B é R$10,00 mais cara do que a camiseta A. O preço da camiseta mais cara é questãozinha típica de PM, né? Probleminha de equações, né? Probleminha com equações do primeiro grau. Vamos lá. Muito fácil. Como é que a gente vai resolver isso daí, Marcão? Vamos equacionar. Né? Vamos passar do português para a matemática. Como é que a gente passa do português para a matemática? Equacionando. Olha lá, ó. Vamos lá. O que que ele fala inicialmente? Que as duas camisetas juntas, né? O preço das duas camisetas juntas é R$130,00. Então, vamos lá. A mais B é igual a quanto? R$130,00. E depois, ele diz o seguinte, que a camiseta B é R$10,00 mais cara do que a A. Então, a B é igual a A mais R$10,00. está aqui, montei o meu sisteminha. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Eu vou usar o método da adição. Está aqui, ó. No lugar do B, eu coloco A mais 10. Aí, acabou. Suave na nave. Tranquilão. mais uma questãozinha que a gente vai matar da Unesp. A mais B igual a 130. No lugar do B, eu coloco quanto? A mais 10. Aí, ficou fácil. 2A mais 10 igual a 130. 2A igual a 120. tinha teteca, passou para o outro lado, diminui. 120 dividido por 2 vai dar quanto, Marcão? 60. Só que ele quer a mais cara. A mais cara vai ser a B, porque a B é a camiseta A mais 10 reais. 60 mais 10, lindão. 60 mais 10 vai dar quanto? 70. Gabarito letra C de churrasco da aprovação. Simbora para mais uma questãozinha. Está sensacional, Marcão. Esse, com certeza, é o melhor aulão para PM São Paulo das nossas vidas. Simbora para a nossa próxima questão. Olha aí, questãozinha de regra de 3. Muito tranquilo. Uma máquina trabalhando quatro horas por dia produz um lote de peças em 12 dias. Se essa máquina trabalhasse seis horas por dia, produziria o mesmo lote de peças, hein? Questãozinha batida, já está na provinha da PM. Questãozinha de regra de 3. Goiabada. Ó, vamos lá. Tranquilão. Ó, trabalhando quatro horas por dia, ele levou 12 dias para produzir um lote de peças. Se trabalhasse seis horas por dia, quantos dias, né, a máquina levaria, né, para produzir o mesmo lote de peças? Pensa comigo. Vamos lá. Trabalhando quatro horas por dia, a máquina levou 12 dias. trabalhando seis horas por dia. Ó, vou colocar até de outra cor para enfeitar o pavão. Trabalhando seis horas por dia, ou seja, a máquina está trabalhando mais horas por dia. Se a máquina está trabalhando mais horas por dia, com certeza ela vai levar o quê? Menos dias para produzir o mesmo lote. Sim ou não? Se eu estou trabalhando mais horas, né, consequentemente eu levo o quê? Menos tempo. Então, pessoal, se uma aumentou e a outra diminuiu, essas grandezas elas são o quê? Inversamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente não não multiplica cruzado, nós multiplicamos em linha. Cuidado com isso. Tá? Quando for inversa, não multiplica cruzado, multiplica em linha. Ou seja, seis, seis vezes x vai dar x vai dar quanto? 6x. Quatro vezes 12 vai dar quanto? 48. Aí acabou. x é igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 vai dar 8. Qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Legal? Então, pessoal, tá aí, finalizamos, né, mais um aulão para a PM São Paulo, né? Muito obrigado aí, né, pela presença de todos, mas eu peço aí um minutinho da sua atenção pra gente trocar aquela ideia marota. se você chegou até aqui e você tá interessado, você quer ser aprovado nesse concurso, com certeza você vai prestar atenção, porque aqui tá a solução para o seu problema. Beleza? Vamos lá, pessoal, esse é o nosso curso da PM São Paulo 2019. É o nosso curso, ele tá com quatro bônus, olha aí, a imagem tá aí pra você, embaixo colocamos o link do nosso curso, tá? Isso já tá no material, mas caso você prefira, tá aqui no vídeo também, no vídeo, colocamos também o link do nosso curso. Marcão, fala um pouquinho do curso pra gente. Então, vamos lá, pessoal, o nosso curso, o que nós oferecemos? Oferecemos o seguinte, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. o que nós oferecemos nesse curso? Deixa eu passar aqui pra preta, fica melhor. Nosso curso, nós oferecemos um curso de nivelamento, um curso de nivelamento, nós oferecemos um curso teórico, de acordo com o edital, e nós oferecemos também pra vocês, né, os aulões ao vivo, né, semanais. Sempre tem um aulão rolando ao vivo, né, semanalmente. Se nós parássemos aqui, já seria sensacional. Claro, que aqui nós aplicamos, né, o método MPP, a gente passa tudo mastigadinho pra você, passo a passo. O método MPP nada mais é que um processo, né, aonde ensinamos, né, tudo direitinho no nosso curso. Então, o primeiro é o nivelamento. Vamos lá, o que seria o curso de nivelamento, pessoal? Seria um curso de matemática básica. Relembramos ali operações fundamentais como soma, subtração, né, multiplicação, divisão, conta com vírgula, né, continha com vírgula, potenciação, frações. A gente relembra todos aqueles conceitos básicos lá da Tietê Tepa. Depois, né, na sequência, você vai passar pro módulo teórico. Você não pode deixar de olhar o nosso módulo teórico. Tá legal? Aí o módulo teórico, ele tá de acordo com o edital. E os aulões, ao vivo, você vai praticar, né, é, qual é a ideia do nosso método? É o método, né, é a ideia dos três passos, né, chamamos de três passos. O que seriam os três passos, Marcão? Estudar, o primeiro deles, estudar, o segundo passo, revisar, e o terceiro passo, praticar, né, estudar, revisar, praticar, né, o método MPP, né, ele tem essa estrutura aqui. Primeira coisa, você vai estudar o módulo de nivelamento e o módulo teórico. Tendo dúvidas, existindo aí alguma dúvida, você vai fazer aquela revisão, né, você vai revisar. Gerou a dúvida, você vai revisar novamente aquela matéria. Começou a errar questões, por exemplo, de triângulo retângulo, vai lá e revisa essa matéria. Depois de você passar por esses dois passos, que é o estudar e o revisar, né, acabou com todas as dúvidas, enfim, gerou aquela autoridade, aí sim, você passa para a prática, legal? Que seriam os aulões ao vivo, mais os simulados que eu vou falar que está aqui nesses quatro bônus, né? Marcão, fala logo desses bônus para a gente. Vamos lá, eu quero saber, eu estou curioso. Vamos lá. Bônus, você vai ganhar um curso de exercício de português, você vai ganhar, né, você está ganhando aí um curso de raciocínio lógico, apesar de não cair na prova da PM, mas está lá no edital, então nós inserimos um curso de raciocínio lógico para você estudar, tá? Português de raciocínio lógico, temos, né, colocamos lá oito, deixa eu até olhar aqui no meu celular, oito apostilas, exatamente isso, oito apostilas, com setecentas e trinta e três questões comentadas de matemática, né, e mais onze simulados. É, pessoal, é isso aí. Com certeza, esse é o melhor curso para a PM São Paulo do Brasil, eu tenho certeza disso. E, a pergunta que você já está falando aí, já está querendo fazer aí, Marcão, qual é o valor do meu investimento, o valor do seu investimento seria de setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos, né, se fôssemos somar, né, o curso teórico, né, os bônus, o nivelamento, ou seja, se fôssemos somar tudo isso aqui, seu curso sairia, né, por setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos. Mas, hoje, vou olhar aqui, hoje, seu curso está saindo dez de catorze e noventa e nove. Não perca essa oportunidade. Dez vezes de catorze e noventa e nove. Hoje, o seu curso está saindo a esse valor. Não perca essa oportunidade de você mudar a história da sua vida e da sua família. Você, com certeza, adquirindo aí o curso, você vai mudar a história da sua vida com a matemática. Já aprovamos vários alunos para a PM São Paulo e eu tenho certeza que você será o próximo. Legal? E, por fim, vamos à nossa mensagem. Está aqui, olha que legal, pessoal, olha que mensagem bacana. lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Pessoal, não tem outro jeito. Somente com o estudo podemos mudar a história da nossa vida e de outras pessoas, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos seus parentes ou se você tem filho. Cara, não tem outro jeito. Somente estudando e muito você vai mudar a história da sua vida e estamos aqui realmente para te ajudar. Vamos transformar o seu sonho em realidade. Tome uma atitude e venha fazer parte da família MPP. Legal? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal!